Música Alô pessoal, clicou e abriu no cardápio do WTN e surpresa, estou aqui com a chefe Maria Vitória, tudo bem? Olá, tudo bom Bruno? Tudo bem, o que vai proporcionar hoje para a gente Maria Vitória? Bom, quando você me convidou para fazer o seu programa, eu fiquei pensando que esse ano nós estamos no ano da França no Brasil. Então eu quis trazer uma receita que é um clássico da cozinha francesa, ao mesmo tempo é muito prática. Perfeito, vamos começar nossa receita? Vamos começar, bom, a gente vai fazer então creme brûlée, que muita gente acha que é um mistério e não é. Eu fiz uma pequena, me permitiu uma pequena liberdade do creme brûlée original, eu vou fazer um creme brûlée com leite de coco. Com leite de coco. Com leite de coco. Temos que ferver isso, né? Isso, a gente vai ferver um pouquinho e eu vou colocar aqui uma canela em pau, porque a gente vai fazer uma infusão, a gente precisa dar um aroma diferente. Para depois ser retirado. Exatamente. Então, o próximo passo. Bom, enquanto o nosso creme de leite está aqui fervendo, eu vou adicionar o açúcar às gemas. Para um litro de líquido, nós precisamos de 10 gemas e precisamos de 150 gramas de açúcar. Faça o favor, pode começar a mexer. Então, cá estamos, o nosso leite aqui, o nosso creme de leite já ferveu. E aí, um dos truques, a gente vai adicionar, não precisa nem bater muito, assim já é suficiente. A gente vai desligar aqui, eu vou adicionar lentamente, enquanto o Bruno vai dissolvendo. Por quê? A gente não quer que as gemas se cozinhem, né? Que as gemas se cozinham a baixa temperatura. Então, vamos lá. As gemas já estão aqui. Eu vou adicionar bem lentamente. Vocês estão vendo que está fervendo o creme, então a gente tem que ser muito cuidadoso no início. Ele está adicionando, mexeu as gemas. A gente continua adicionando. Não se preocupe se a canela cair, a gente a retira depois. É muito importante isso, tá? Então, adicionar aos poucos. Exatamente. De forma que você esfrie a mistura, para que ela não atinja a temperatura de coagulação das gemas. Claro. Ok, foi. O ideal é que vocês deixem a canela repousar junto com o creme durante uns 10 minutinhos. Perfeito. Vou deixar isso aqui. E a gente vai adicionar um pouquinho de baunilha, como eu disse. Baunilha temperada com algum licor. Nesse caso, nós temos essa aqui, né? É, baunilha pura. É, uma tampinha de baunilha. Como eu disse, a especiaria é uma coisa fantástica. E o creme brulhante vocês podem fazer de vários sabores. Vocês podem fazer com chocolate. Eu já fiz com chá. Com café e cardamomo, fica maravilhoso. A gente vai colocar... É, coloca aqui para a gente... Vou ver se eu vou derramar sem sujar do lado. Aqui, vamos ver. Um pouquinho. Isso aqui vai ao forno. A forma não precisa ser untada com nada, né? Nada, nada. Inclusive, porque como a gente não vai... A gente não vai formar. A gente, simplesmente, basta colocar. Porque o legal do creme brulhante é a gente... Depois que a gente carameliza, é que cada colherada vai ter aquela casquinha crocante. E o creme macio por baixo, né? O creme brulhante tem aquela vontade de que você pode criar N sabores. A gente vai colocar em banho-maria. Então, numa assadeira. Exatamente. E acrescentar a água. Para ir em banho-maria. Até a metade. É, exato. E a metade da forno. Isso aqui... Isso, a água tem que chegar até a metade da forno. Exatamente. Ela não pode secar. E o outro, o macete, que são os dois únicos que eu lancei. É que a temperatura do forno não pode ser alta. Ela tem que ser em torno de 120 graus. É claro que eu sei que os fornos domésticos não são tão precisos. Eu diria o forno brando, se vocês acharem que está muito quente. O forno quente, em casa a gente sabe. E aquele bafo. Mas o forno brando não é tão forte. E a gente fica de olho. A gente sabe que está pronto quando ele está firme e o cinto está um pouquinho mole. Então a gente agora vai para o forno. Vamos para o forno, então. Vamos levar lá para o forno. E depois a gente vai finalizar o nosso forno. Aqui, Vitória. Vê um pouco se está bom. Ah, ficou perfeito. Olha, vocês estão vendo? Está durinho. Dá para maravilha. Bom, agora é o gran finale, aquele espetáculo pirotécnico que as pessoas gostam, que vai ser a caramelização. Então, para a gente caramelizar, a gente pode usar açúcar comum ou açúcar de confeiteiro ou açúcar cristal. Agora, um truquezinho para a gente espalhar bem é a gente colocar o açúcar. Numa peneirazinha. Uma peneira. Por quê? Porque na peneirazinha a gente consegue uma distribuição mais homogênea. É verdade. O açúcar no nosso creme distribuído. E a gente tem que ter um cuidado também, antes de caramelizar, que é limpar um pouquinho as bordas, porque sempre cai açúcar aqui em volta. Agora, muito importante, deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui é o maçarico que você tem que ter para caramelizar. Antigamente, eles usavam aquele ferro. Na França e em Portugal também, eles usam muito aquele ferro de, tem que abrir aqui um pouquinho. Aí, que bonito. Esse aqui é muito mágico, não é, Vitória? É, eu gosto muito. E você fazia em casa, na França e não pode convidar 50 convidados para ficar caramelizando. Mas, eu digo, um jantar, umas 8 pessoas, aquele que gosta de cozinhar e mostrar seus dote. Isso aqui é um espetáculo à parte. Os flambados. Então, é importante, como vocês viram, não é, que o... Fica tudo limpinho. É, fica limpinho e o açúcar fica caramelizado por igual. Uma coisa importante, cuidado para não caramelizar demais e não queimar, para dar aquele gosto amargo. Aquele gosto amargo. Viu, gente? Foi fácil, não foi? Fui. Bom, acho que é na hora de provar. Vamos ver se está na casquinha. Se ele faz o croque. Está fazendo o croquezinho. Ainda está meio molinho, porque não... Ele vai secando, ele vai secando. À medida que ele vai fazendo, ele vai fazendo a casquinha, está vendo? Olha lá. Olha lá. Dá uma assopradinha. É, para não queimar. Exatamente. E? Você vai me esclarecer. Então, você que avalheve nessa hora. Não, faz favor. Vidadora, sou sua, hein? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Que bom. Parabéns, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada, Bruno. Olha só, você tem uma página, uma web, um blog, onde o pessoal pode te achar? Minha página é a www.montabu.com.br, que é o nome do meu restaurante. Ou então, eu tenho um blogzinho que se chama Benedicto Genipapo, Genipapo com J, tá, gente? Não é com G, é que nem berinjela. E, gente, também o meu blog, por que não? Bruno Amarasco, o seu chefe. E muito obrigado por essa delícia você ter preparado para a gente. Até mais, até a próxima. Tchau, do CWTN. Tchau, do CWTN. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Como um matinho de pão